Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês duas coisinhas muito lindas que eu achei legal fazer um vídeo também separado mostrando pra vocês porque às vezes vocês tem interesse em saber, né? Tudo que é novidade que eu compro ou que é coisa muito interessante tipo bolsinha ou coisinhas lindas da moda em casa eu vou trazer pra vocês, tá? Tem muita coisa aí no canal, dá uma procurada aí quem não viu ainda, tem corujinha da Avon, tem outras coisas mais, tem bastante coisinha, tá? Hoje eu vim mostrar pra vocês o porta documento que tava na moda em casa na campanha 6, que é muito bonitinho, ele é todo de plástico, ó eu comprei pra colocar meu documento da moto e dentro ele é assim, pra quem pensava que ele é pequeno, ele é grande, gente ele cabe tranquilamente documento de carro, moto, ó, aqui tem uma aberturinha aqui, aqui tem pra colocar os outros documentos, ó e aqui também, ó, aqui super indico pra vocês, pra quem quiser que tá com a porta documentos velhinho, né? ou é da própria autoescola, que é bem feinho, né, gente? assim pra gente que a mulher gosta de coisinha bem feitadinha, ó, eu super indico isso aqui, tá? ó, um pouquinho menor que a minha mão muito lindinho, amei essa compra a segunda comprinha foi essa bolsinha aqui ela é de alça, ó tá? a alcinha dela é bem boazinha, ó, bem reforçadinha não é fraquinha, não aqui tem um lacinho na frente ó negocinho aqui, meio espelhadinho aqui tem um botão aqui dentro, aqui atrás tem uma bolsinha, ó, cheio de bolinha que coisinha mais lindinha aqui abre tem uma aberturinha aqui com bolinhas aqui eu creio que é pra colocar dá pra colocar espelhinho, né? mas daí você coloca foto qualquer outra coisa que você quiser documento também aqui tem uma abertura todo forradinho de bolinha, né? aqui também tem outra abertura me diga se essa bolsinha é uma coisa mais fofinha, gente ó, daí a alça fica presinha aqui ela gira aqui esse negocinho, ó né? se fosse parada a alça teria perigo de começar a rasgar, né? só que aqui ela mexe, ó ó, tá vendo? eu achei bem legal isso aqui é regulável tamanho que você quiser não dá pra tirar a alça, tá? fazer carteira de mão só se você quiser abrir esse negocinho aqui, ó mas ela não é carteira de mão a não ser que você quiser guardar a alça aqui dentro, né? daí você usa como carteira de mão mas daí eu não acho legal aqui dentro ela tem essa abertura só uma etiqueta aqui dentro, né? bem grandona e ela toda de bolinha então, gente é a coisinha mais fofinha essa bolsinha e esse porta-documento cabe aqui dentro da carteira meu porta-documento então foi isso, gente espero que vocês tenham gostado fiquem ligadinhos quem não for inscrito se inscreva comprar alguma coisinha assim legal, diferente eu venho mostrar pra vocês, tá? eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe beijos tchau 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 tchau